E aí, pessoas! Como é que vocês estão? Quando eu tenho visita em casa, sempre rola um susto quando eu vou começar os vídeos Porque vocês sabem como é que funciona o negócio aqui Como é que vocês estão, pessoas? Eu estou hoje aqui num vídeo excepcional e diferente, nesse vídeo de quarta-feira Então nem é dessa abertura, mas vocês vão entender Estou com a minha queridona, Marcia Reichert A coisa mais fofa desse planeta Que eu conheci naquela palestra que eu fiz na Assembleia Legislativa de São Paulo Vai estar aqui embaixo o link pra vocês verem e também vai estar aqui embaixo o canal dela E é o seguinte, a Marcia Reichert, ela é judia E ela trabalha com mediação, é uma doutora, advogada Trabalha com mediação E lá na palestra eu comecei a bater um papo com ela, né Sobre isso, sobre a vida dela, mediação Eu tinha muitas curiosidades sobre o judaísmo A gente passou um dia inteiro falando sobre isso Ela tirando várias curiosidades minhas Inclusive que é cabalar E não cabala E a gente chegou à conclusão de fazer um vídeo Porque na verdade assim, vocês estão aqui comigo Eu tenho trazido pra vocês a magia aplicada à vida E vocês devem ter percebido que eu foco muito na questão da magia Que é a energia da empatia e da relação entre as pessoas Ela é especializada, é assim que fala? Em mediação Que tem tudo a ver com relações empáticas E com relações entre as pessoas E aí eu resolvi trazer ela pra bater um papo aqui com a gente Falei certo? Ah, primeiro, antes de começar o vídeo Essa daqui é a segunda parte dessa nossa conversa, tá? A primeira parte tá no canal dela Que vai estar linkado aqui embaixo Ela fala sobre mediação Eu aprendi pra caramba sobre isso E eu acho que é legal vocês aprenderem também Pra vocês inclusive conseguirem ter uma vida mais legal com os seus pares Porque funciona, funciona? Eu acho que a mediação Ela vem, assim como a ideia de novas políticas públicas, né? Resolução 125 de 2010 Pra essas novas políticas públicas Como é que nós vamos tratar os problemas da sociedade Considerando que o Poder Judiciário já tava lotado de ações E que é humanamente impossível Um desembargador dar 150 sentenças por dia Que é uma média de processos que chega em segundo grau Primeiro grau, então, vocês não tem nem a noção De quanto chegaria Porque vai pro segundo grau Aquilo que o primeiro grau resolveu Acontece, mas muita coisa que se resolve Então, estava uma coisa muito complicada Você tem um processo E aquilo levava lá dez, quinze anos Eu já participei do processo enquanto advogada Que quando saiu a sentença e saiu o dinheiro O autor já tinha falecido Quer dizer, só para os herdeiros Quer dizer, gente que nem trabalhou Né? Que teve alguma relação de trabalho Nem trabalhou E teve que... E recebeu um dinheiro aí de brinde Que não tinha merecimento nenhum desse dinheiro, né? Mas pelo contrário Às vezes era até um cara que tava tormentando aquele pai No PED De todo sacrifício daquele Com essa resolução Ele traz o que? Uma visão um pouco mais laica do judiciário E essa resolução diz o que? Leve para um conciliador ou para um mediador Claro que capacitado Por empresas próprias pra isso, né? Mas deve por um mediador, né? Então esse mediador Ele vai... É melhor que as pessoas conversem Chega a confusão dela É fácil a gente entender o que que é a mediação Num linguajar muito simples Você foi numa loja Escolheu uma blusa Chegou lá Só tinha camiseta 56 Você teve aquele negócio 53 que eu achei enorme pra você Eu entrei no mesmo dia naquela loja Aquele judiciário Pediu uma camiseta e me deram 38 Meu Deus, eu não sei nem se vai entrar em meio 38 Nós saímos com camiseta? Saímos Saímos satisfeitos? Não A mediação é exatamente uma loja Com toda a numeração Todas as cores Eu entro Você entra Nós escolhemos o que é bom na loja E na saída de quebra Ainda tem uma costureira e dá uma luz final Então nós resolvemos o nosso problema Você sai de uma camiseta do seu número Mara em você E eu com uma camiseta do meu número Também É um pouco maior 38 Claro né Mas também que vai servir Super legal Em mim Saímos satisfeitos Resolvemos o mesmo problema Mas Nós resolvemos E não um terceiro parcial Que não sabe nada da nossa vida E que simplesmente vai pegar o que? Vai pegar a lei E vai aplicar a lei A curiosidade A gente pode usar um Tribunal de aconselhamento Câmara de aconselhamento Sim Câmara de mediação e arbitragem A gente pode usar isso para qualquer situação jurídica da nossa vida? Direito patrimonial disponível O que seria disponível? Não sei o que isso O que seria disponível? O que a gente pode mencionar? Direito patrimonial Só com relação a patrimônio De casa, imóvel Imóvel Dinheiro Mas também para casos de família Né? Onde você vai regulamentar pensão Coisa de família Mas Sempre ciente Que mesmo que pré-processual Ou seja, as partes vierem que não tem processo Vai homologar no judiciário Vai passar por um juiz Para que o juiz homologue isso Quando tem menor de pensão Passa pelo Ministério Público E aí nós já temos a noção De qual o valor Que o Ministério Público Que atende A minha Câmara Que é do Fórum Central De São Paulo Qual o nível Que vai aceitar Para a pensão de menor Então tipo É uma negociação que rola Antes de ir para o Tribunal Sim, sim Mas gente Não, eu preciso falar isso Tem um monte de gente É sério Tem um monte de gente Na minha timeline No Facebook Que fica falando Que teve filho Aí o pai Fugiu Essas coisas todas E demora A justiça E demora Não sei o que lá De repente vocês podem procurar Uma Câmara dessa Que facilita o processo Tem a... Vocês conseguem ter toda a questão Tipo de convocar a pessoa Para vir Sim, sim A Câmara faz tudo E aí de preferência Trazer para a Cala Para a Câmara De acervidagem latino-americana Que fica inclusive Em um lugar muito central Cara, eu estou a um... Dois quarteis Não é? Dois quarteis Na Avenida Paulista Pertinho do metrô Para vir andando para cá Então tipo Em vez de vocês irem para o juiz Esperar as coisas todas Aconteceram lá Que vai demorar até 18 anos Vem para cá Que vocês já aceleram o processo A Câmara faz um acordo Que é bom para todo mundo Conversando Sem briga Porque uma das ferramentas Da mediação É acalmar todo mundo E mostrar Que as pessoas estão aqui Para resolver E não para brigar Entendeu? Então fica muito mais tranquilo Pacto bem partido É verdade As pessoas vêm aqui Elas vão... Olhar com o outro olhar O próprio problema Que estavam nervosas E etc e tal Tem custo no privado? Claro que tem Mas no judiciário também tem No judiciário também Você vai pagar custos processuais Só que se você fizer Uma balança aí Custo-benefício Você vai ver que é muito mais fácil Se você trazer para cá Você paga um pouco Mas em compensação Estão avisando a gente Para se aproximar É Mas a gente cobra alguma coisa Mas em compensação O resultado é tão rápido Se você imaginar Que você ia brigar 5, 6 anos Para conseguir a atenção No seu filho E às vezes Em duas sessões De mediação Você já recebe A partir de 60 dias Começa a receber Faz a conta Quantas tensões Você vai receber Contra quantas Você não estaria recebendo Para depois O cara ser executado Em tudo que ele quiser Mas não tem um gato moço Para puxar pelo ralo Então qual que é a vantagem? Abuloso Não é verdade? Então não é vantagem nenhuma Olha gente Eu vou falar um negócio para vocês Eu não vim aqui com a intenção De fazer propaganda Tá? Não é essa a intenção de verdade Mas é que Tem muita gente no meu Facebook E isso é verdade É antêmico Tem muita gente no meu Facebook Falando Porque eu tive filho O pai sumiu Porque isso e não sei o que lá Porque não sei o que lá Está vendo? Dá para a gente conseguir Para vocês conseguirem na verdade Fazer um negócio Que vai ter um custo Mas é um custo Que vai ser depois Não é tão diferente Do judiciário não Não é tão diferente Inclusive Até mais em conta O que é que vai ser A gente consegue fazer com mediação? Então Trabalhista Dá para fazer também Mas desde que a pessoa Ganhe duas vezes O teto do INSS Hoje daria R$11.000 R$12.000 R$12.000 E por contratação Do empregado Se na justiça Para o trabalho Entendo que o empregado Por ser índio o suficiente Pode estar sendo enganado Pela empresa Tá? Fora disso Não É um empregado E contato Fora disso Não pode Então Houve um monte de gente falando Pode, pode, pode Mas eu também Já tive acesso A muita gente Que está fazendo Fortunas De multa Em ação civil pública Para o ministério público Do trabalho Coisa de 2, 3 E até 10 milhões Então Eu não acho Que vale a pena O risco Para dar murro Em ponta de faca Para dizer Que isso é possível Porque muito embora tenha A vinda A reforma trabalhista Ela excluiu Qualquer coisa Menos de duas vezes O tempo Da humanidade Então Eu particularmente Acho que tudo Que você anda Dentro da lei Você anda Tranquilo Se você anda Fora da lei Pode ser bom? Pode E depois E o resultado Será que vale a pena Dormir com uma corda Do pescoço E alguém empurrando Seu banquinho Lá todo dia? Eu acho que não Então eu acho Que tem muita coisa Para se trabalhar Em câmara de mediação e mistragem Fora aquilo que não pode Então não precisa fazer Se não pode Não mais Cara, mas por que as pessoas não sabem? Agora é meu Minha curiosidade Por que as pessoas não sabem isso? As pessoas sabem Mas elas acham Que elas vão conseguir Eu não sabia Que existia uma câmara de mediação Falta de divulgação A arbitragem Para você ter uma ideia No Brasil ela existe Desde 1996 E decorre De uma lei Que regularizou isso Na Europa De 1985 Para a Lei Municipal Ela surge no Brasil Reclamentada Em 1996 Só que Ela veio Com algumas Dificuldades Que levaram Alguns ministros A questionarem A constitucionalidade Dessa lei E aí Em 2001 Os ministros Falaram assim Ah é constitucional Tudo bem A partir daí Ninguém mais questionou A constitucionalidade A arbitragem No Brasil Aí nasce a Cala Em 2001 Por que eu falo Que a Cala tem 17 anos De tradição A portabilidade Eu aprendi que é Cala Não é Cala Desde Cala Porque noiva É a minha noiva É a minha paixão Cala no sentido discípulo Aqui no Brasil Porque a Câmara É a Câmara É a Câmara Arbitral Latinoamericana E depois por uma exigência Do tribunal Nós alteramos o nome Da Câmara de Mediação E Arbitragem Latinoamericana Que nós falamos Mediação também Mas se a gente vai estudar Direito 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 Propriamente dito Você encontra A arbitragem No código comercial De 1850 O que a gente percebe Na arbitragem É que ela Foi colocada De uma maneira Tão simples Porque ela realmente É simples Porque as pessoas Não levaram a sério E as pessoas Não levaram a sério Elas falaram Mas será que vai? Acho que você não vai Melhor levar para o juiz Elas não perceberam Que foi dado a elas Uma oportunidade Mesmo na arbitragem De conversar De uma maneira diferente Porque a gente conversou Com o juiz O juiz você tem Hora de falar Hora de ficar quente Aí você vai falar Doutora Pela ordem Excelência É pela ordem Não é só hora Agora Não vai ver a senhora falar Existem vários tipos De juízes Porque tem Aquele juiz Super aberto A conversa Mas tem aquele outro Que não é São pessoas A gente lida Com pessoas Mas com certeza Quando você leva Para uma câmara de arbitragem Você está levando A ação Você leva para uma pessoa Preparada Para te receber Com amor E criar Uma ligação De empatia Você recebido A pessoa levanta Vai te dar a mão Sabe? Bem vindo Que bom que o senhor Escolheu a ligação Sabe? Você é o importante Não Meteador ou A E aí ele fica Calmo E calmo Ele consegue Verbalizar Verbalizar o sentimento E a partir daí Eu consigo Ajudá-lo Ele A resolver Na mediação O problema dele Na arbitragem A gente até Pode tentar Tem gente Tem gente que É intuitivo Não quer E aí a gente Dá uma sentença Com a seguinte cautela Para mim Para mim Mediador São os pretos velhos Dos juízes Sabe? Os caras que vem Te põe no colo E aí vai Não Olha só E a gente dá uma puta De uma volta Para você chegar lá E falar assim Cara, como eu sou idiota Você sabe um negocinho? Eu estava falando um negócio Que não era nada Que eu estava querendo dizer de verdade Para mim Pelo que ela está falando Aqui assim Para mim Vocês são os pretos velhos Com todo respeito e admiração Que eu tenho Tanto com vocês Quanto com os pretos velhos Vocês são os pretos velhos Do meu direito Tem um cara aqui Que é do candomblé E ele sabe do que eu estou falando É... Agora deixa eu só falar um negócio Para vocês Porque vocês devem estar perguntando Pô Por que o Nilo Trouxe um negócio desse Para o canal dele Que fala basicamente De magia A gente estava conversando E é assim Eu já tenho trazido para vocês Há algum tempo Que magia ela não passa De o trabalho das relações Com as pessoas Então Vocês quando vão Por exemplo No meu consultório Fazer uma consulta comigo Eu estabeleço Uma relação empática Com vocês E trabalho a relação Que vocês tem comigo E com o problema Né? É um trabalho De relação Sempre é a relação É a relação De você com a sua mãe De você com o seu pai De você com o seu filho De você com a sua vida De você com você mesmo É a relação Ah Nino Eu uso uma cruz Eu sou cristão Eu uso um não sei o que É a relação que você tem Com o símbolo Nino Preto velho É a relação que você tem Com aquele guia Julgando que um guia realmente exista Ah Nino É a sua relação comigo Magia está na relação E os mediadores Trabalham exatamente isso A relação das pessoas Não só com a outra parte As duas partes Mas também consigo mesmo Eu acho Deve ter um trabalho Terapêutico Vocês fazem É Eu sinto que eu ouso dizer Né? Que os que dão aula Entre ferramentas E tal Que Liga-se de passagem Eu tive excelentes Professores Nessa área Né? Que são ferramentas E eu ouso dizer Que são ferramentas Que são quase comuns Que nós Porque se jogam Considerações Que Sabe? Que fazem pensar E quando você pensa Você vai praticamente Devolver o que Quem jogou a pergunta Gostaria de saber Então por mais Que você queira Guardar aquilo para você Existem perguntas Né? Que são abertas E que a pessoa Tem que pensar Para responder Né? Agora deixa eu te perguntar Para quem Não cabe um sim ou um não Tem que ter um porquê E é esse pensamento Que leva a pessoa A falar Cara, realmente É isso que eu estou querendo Eu estou me expressando Do jeito que eu quero Porque também acontece Muitas vezes a pessoa Está falando uma coisa Que não é o que ela quer dizer Né? A verdade deve ser No meu caso Uma das coisas que mais acontecem Sim, sim Agora dá curso Aqui na CAU Em mediação Eu vou falar uma palavra Aqui para você Que cabe no teu canal Do jeito que eu assisti Que eu falei assim Não quero palavrões aqui Né? Porque vai para Para o meu público Mas é a palavra assim A gente está no teu canal Posso até usar uma palavra Coda-se Mas eu vou te dar um exemplo De que Uma coisa que eu vivi Que eu vivi Que eu vivi A minha filha Devia estar com Dezesseis anos Dez, quinze anos E ela chegou No caso Não é lindo Estava se referindo Alguém lá na turma Ela falou assim Aquele cara é um escroto Eu falei Meu amor de Deus O que você está falando Menina? Você sabe o que é isso? Eu disse Mas como o cara é um escroto O que você viu dele? Né? Para ser um escroto O escroto É a pele Que envolve A bolsa Do saco Escrotal Né? É onde borrou As suas bolinhas É, exatamente Né? E ela falou Não, escroto É um cara assim Porcaria Relaxadão Porcalhão Tá, né? Então é isso Às vezes a pessoa vem E ela fala uma palavra Que ela sabe O que aquilo Quer dizer para ela Mas que na realidade O ouvinte Sou eu E para mim Aquilo é outra coisa Então quando a gente Leva isso Para uma mediação É falar O que o senhor Quer dizer Com esta palavra? E ele vai me explicar Quando ele me explica O outro lá Que não entendeu Ah, é isso Isso sim Isso pode Né? A gente às vezes não vê Nos filmes Que o cara fala um negócio Né? E você fala Nossa, ele me ofendeu Não, ele me ofendeu Aqui, olha Eu poderia aparecer Numa portagem De uma televisão Você não vai fazer propaganda A gente não vai fazer propaganda Não, o problema não é propaganda O problema é um processo É coisa Mas perguntando se as pessoas Sabiam o que era Bichectomia E eu nunca tinha ouvido Falar Olha Cada um Deu uma resposta Mais roida Do que a outra E nada mais É porque a retirada De gordura Dentro Do que a gente chama Buchecha Né? Para que a pessoa Tem um contorno melhor Agora você chega Para uma pessoa Que não sabe O que é esse Bichectomia Não é? O cara se ofende todo Vai acusar Por homofobia Então você vê A mediação Está exatamente nisso Vamos falar É o contrato Que você falou lá Porque está no meu canal Você tem que ouvir lá também É o que você falou lá Eu vou fazer o contrato direitinho Porque eu posso pedir errado Eu posso fazer um trato errado Eu quis dizer uma coisa Mas não era aquilo Que eu queria dizer Né? Então A mediação Está nisso Nós vamos falar Com as pessoas Para que elas expliquem O que elas querem dizer Com isso Então elas falam Com a outra Entendendo A pessoa quer dizer com isso Né? A gente não tem carinho Que põe em vez Lá Até você entender Que aquilo era uma bizarra Que aquilo era uma Se não era um choro Claro ele não Né? Você vai procurar O significado Aquelas carinhas Que a gente já foi uma coisa Não a gente vai dizer nada Né? Enfim A mediação é isso Ela traz a possibilidade Para a pessoa se explicar O outro entender E aí A partir daí Com técnicas Que a gente chama Ferramentas Na mediação A gente vai lá E conduz Né? Faz uma certinha No precipício Para que ele consiga Encontrar o caminho E resolver o problema Eu sempre falo para vocês Magia Hermetista Ou melhor A escola de pensamento Hermetista É a escola que busca a explicação Que explica as explicações Vocês lembram? Eu falo quando vocês tiram todo o confete O que tem ali embaixo Que sobra É o Hermetismo Isso aqui é Hermetismo Ela não sabia É Não sabia Mas o que ela fala aqui É o resumo legal De tudo que eu falo para vocês Nos vídeos do meu canal Né? Quando eu falo para vocês Ah! Vocês vão invocar um Dímon Da Goetia Né? Um espírito Talará E vocês vão fazer pedido Para esse Dímon Existe um contrato a ser feito com o Dímon Existe uma recompensa a ser feita com o Dímon Quando você chega para um Mago E fala Mago, eu quero falar com um Baal O Mago vai ser um intermediador Entre Baal e você Ele que vai falar O Baal vai pedir Eu quero um isqueiro de ouro Um sigilo de ouro Ele vai falar para você Porque é um isqueiro de ouro Ele vai falar Eu não consigo pagar Ele vai falar Rola um descontinho aí Sacou? Tipo, o que a gente fala É foda Resumindo o negócio Eu trouxe para vocês Uma pessoa Que não tem nada a ver Com o Mundo da Magia É... Assim... Diretamente falando Ou que se alguém te falando É Porque na verdade Ela é judia Como eu falei para vocês O povo judeu Tem a magia No cerne dos ossos dele Né? Um dia ela morreu Pegar o osso Ela fala assim Dá para fazer umas macumbas Pode virir É Dá para fazer umas macumbas Quem não sabe É uma bela de gordura humana Mas... É... Hoje eu trouxe ela Para falar para vocês aqui Sobre essa parte Do... Do... Do direito Posso dizer assim? Do direito Sim Que é muito Hermetista É completamente Hermetista O que inventou Isso deve ter sido Alguém Não é possível Porque... É verdade Inclusive essa coisa de Ah não A gente dá a palavra Para a pessoa entender Isso é muito o que a gente faz O que você faz aqui Tem pouca diferença do que eu faço no consultório Mas eu acho que de tudo que a gente olhar hoje A gente dá um olhar aberto para todo mundo, né? E toda essa nossa conversa Ela nasce Dessa... Dessa comissão de liberdades religiosas E... E a fala Era justamente Usar a mediação Para as questões inter-religiosas Se nós tivermos um olhar mais aberto, né? Não estou restrito àquilo que nós fomos doutrinados, né? Porque na doutrina você não pensa, você faz, né? Ah... Se a gente estiver realmente aberto a ouvir E a entender O porquê ele pensa assim Não entender para usar Essa é uma opção sua Mas entender para ouvir o outro Isso vai acabar com um grande problema Que a gente enxerga onde? Nas comunidades Aonde? Se o chefe da comunidade é uma pessoa De uma determinada De um viés religioso Ele vai mudar, acabar com O outro que fala na comunidade É de outro viés, né? E aí eu não vou nem dar nome aos vieses, né? Porque não importa qual Importa só quem Se... Se ele não pensa como eu Então ele está errado E o que a gente tem que desmistificar Exatamente isso Nas questões inter-revisuais Cada um tem o direito de chegar A solução dos seus problemas Através daquilo que ele não acredita Que é o que você falou, né? Que é um símbolo Mas se eu me apoio nele E ele me dá resultado Está valendo, né? Então as pessoas tem que aprender A respeitar o outro Do jeito que ele E aí cabe aqui uma colocação Isso que eu estou falando Vale para todo mundo Menos para filhos, tá? Porque filhos tem que beber Se a mãe, né? Então a gente tem que aceitar, né? Então eu aceitar A gente tem que aceitar como é É cheio de tatuagens, né? É Mas porque isso Não interfere na minha vida Mas se faz o outro feliz Eu tenho que entender isso E você tem que entender também Por que que eu tenho Essa coisa de não querer tatuar Nossa, o senhor não tinha visto Nessa tatuagem até hoje, né? Não Não, mas parece que são lindas Parece que meus filhos não escutem isso Né? São bonitas, né? São muito legais Né? Então Tem mais tatuagens, gente, aqui Vou surtar hoje Mas tudo bem Mas qual é a minha razão? Qual é o meu motivo para não querer? Eu sou uma geração muito próxima Da geração pós-guerra E os judeus eles eram numerados Então o judaísmo A gente não se permite Ah, tem uma lembrança muito Para nós ser marcada Uma lembrança muito Tem uma razão lógica É, tem razão lógica, né? Hoje a gente já está muito distante Eu sou com uma geração que eu acho Que esqueceu jamais Do que aconteceu na Segunda Guerra O Holocausto é fato Muito embora Algumas crenças dirão que não Mas é fato, tudo bem E eu tenho que respeitar Porque em algum lugar Ele leu e foi ensinado para ele Foi doutrinado daquele jeito, né? E é uma coisa que também faço Questão muito de separar, né? Judeus, palestinos, árabes, muçulmanos ou católicos Tudo bem Cada um tem sua religião Agora, de todos esses Tem terroristas Esses São inacertados Então a gente não pode Pôr no mesmo saco Judeus, palestinos e terroristas São coisas completamente diferentes Porque o que estuda Dentro da ideologia muçulmana Ele vai ter os conceitos dele Eu posso dizer que estão errados? Não, são os conceitos dele O que está errado é quando Ele vai exacerbar isso E vai achar que ele sabe como fazer Da mesma forma Que o judeu ortodoxo vai exacerbar isso E vai querer explodir o outro Aí são terroristas Não consideram nem judeus Nem pretinos, nem árabes São terroristas São coisas completamente diferentes Sim A questão da tatuagem Remete a isso Há uma dor muito grande Eu lembro da minha avó Chorando Perdeu uma família inteira A minha família começa Com a minha avó e meu avô Do lado da minha mãe Do lado do meu pai Avô, avó E quatro filhos Um deles e meu pai Fora disso Foram dizimados na Europa Então como é que eu posso Achar que tatuagem é uma coisa legal? Eu posso achar bonito Não ter o coragem de mim Porque em mim Traz toda essa dor Uma dor diferente Entendeu? É lógico Aí você vai falar também Para os seus filhos de José Ele não quer Só que eles São mais distantes Eles não lembram Das pessoas chorando Dos sofrimentos dessas pessoas Para eles Mas eles não têm Que pode ser Exatamente A muleta Que eles precisam Por alguma questão E eu fui até estudar Sobre essa questão Da tatuagem Que ela pode significar Inclusive Uma cicatriz interna E é isso Que a gente tem que fazer Em relação a tudo A religião O entendimento do outro O problema do outro Exatamente isso Que ele não faz E valida O teu Valida o meu Mas vamos chegar no nosso Posso falar um negócio? Podia Eu acho que assim A gente falou um montão Sobre mediação Eu acho que a gente Conseguiu sintetizar bem O que é isso Acho que isso Vai ajudar vocês Esse vídeo É da série Impacto da Empatia Porque eu acho Que vocês vão conseguir Resolver muitos problemas Na vida de vocês Usando a mediação Que não precisa levar No fim de mal Esperar uma caralhada De tempo Mas enfim A questão é Eu quero convidar a senhora Para falar um jeito de ajudar isso Sim Aceita 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 Eu estou tentando falar Com um rabino Com um olhar Mais século XXI Não que seja reformista Mas que entenda Que determinadas pessoas Não tiveram talvez A sorte de outras na vida E nem por isso Devem ser excluídas E que Natural Ela diz Ajudar sem olhar a quem? E é isso Que exatamente Essa pessoa que eu estou Tentando trazer Pensa Ele ajuda sem olhar Quem está ajudando Ou só Porque a pessoa precisa Acho interessante Já fiz o convite Porque acho que vai ser Um bate-pato Muito interessante Muito Vai agregar muito E aí a gente vai falar De cabalá De Vermetismo E aí vai ser uma pegada Mais mística Mais para o meu canal Naquelas playlists Mais dark web Do meu canal Beleza? Vai deixar escrito Topa? Topa? Topa E também a gente vai ver Se a gente consegue fazer Um eventinho presencial Com esse Rabino A Dona Márcia E eu Para a gente ver Se a gente consegue fazer Um eventinho Ocultista Dentro desse mundo aí Trazer o Rabino Para a senhora E outras pessoas também Para que elas conheçam E tirem esse ranço Que às vezes tem De um todo desconhecido As pessoas têm medo Elas preferem o ruim conhecido Do que o desconhecido É porque o ruim é mais fácil É, a gente já conhece Tem um ditado que até fala assim O rei é ruim Mas eu já conheço esse rei E a gente tem que mudar Porque às vezes o outro rei Vai ser... Pode tentar ser pior Mas se troca Ao menos é diferente, né? O pior é diferente Crianças, eu espero Que vocês tenham gostado Muito do vídeo de hoje Porque eu adorei estar com ela Dona Márcia Reich Lembrando, a primeira parte Do programa está no canal dela Que está o link aqui embaixo E pipocou nos cartões Aqui ao longo do vídeo, tá? Entrem lá Para vocês inclusive Saberem mais sobre mediação Saberem o que é isso Se vocês conseguem usar Para os programas que vocês têm aí Para resolver É... Para a gente também saber Essa empatia com as pessoas Sim, claro A gente não precisa brigar O tempo inteiro Não é só porque eu sou bravo aqui no meu canal Vocês devem ser bravo na verdade de vocês Eu na verdade Eu sou uma simpatia É verdade Vocês que não sabem É verdade Porque vocês eu trato mal Vocês gostam Amo cada um de vocês Olha como eu trato mal Eu amo cada um de vocês Espero que vocês tenham uma ótima vida Tchau 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 Tchau